Alô Alô Ei Pai quer falar contigo, olha aí Ok Alô Ei pai Meu filho, esse negócio que eu li hoje do filho do Adesso Lago e do Adesso Lago Esse sujeito foi muito cruel Com a gente, com todos nós Com a Rosiana, comigo Ele veio aquele artigo outro dia Me insultando de uma maneira brutal Vamos botar isso na televisão Sim, calma Nós estamos, não sei porque essa pressa Eu fiz isso desde o começo, consegui os documentos Estou fazendo construtivamente Estamos construindo a coisa legal Da forma como deve ser Eu vi no Walter Rodrigues Não, não vi não, foi vazado propositadamente É pra isso mesmo Põe na televisão Põe na botar o O destino do dinheiro A gente foi parar em tal, tal Toda coisa Tá bom O cara já está aqui da Globo Desde segunda-feira E estamos trabalhando isso, tá? Falou com ele isso? Falei, falei com ele Mostrei tudo Vai dar, vai dar certo Mas calma, calma Não precisa pressa Não precisa pressão Calma Não tô pressão não, rapaz Não, rapaz É porque isso é um assunto que eu peguei desde o começo Consegui Passei pro Sérgio Tô soltando no jornal Pouca a pouca vazada Foi proposital É isso mesmo, calma Pois é, mas eu li hoje O resultado foi no blog do Walter Sim, meu pai Foi proposital Pra dividir a responsabilidade Essa coisa toda Tá bom Tá certo Foi, nós estamos O foco é fazermos isso que você está falando aí Tá bom Olha aqui É, e aquele meu negócio é alguma novidade? Não Porque agora eu não me der nada Muito bem Mas eu aqui já tive notícias aqui do Banco da Amazônia, tá? É, né? É Tá bem? Também Tá bom A formal semana passada chegou Tá bom Que estão mexendo Mas o daqui é o seu origem É Ponto central Não Não Daqui é o juiz da primeira vara Ah, então manda ver o processo aí É isso aí Já mandei Já soumei Marcelo Já mandei ver Porque o menino me disse que já mandou pra Marcelo tudo pra Marcelo olhar o processo Já Já mandou e já viu tudo E aí o que que tem? É do juiz É, isso é em off, né? Mas eu mandei agora o documento normal pra que eu possa entrar na internet e ver o que que se trata Manda o juiz O processo Sim, mas eu, como eu te disse Ele tem o processo? Não Foi em off Foi hoje de manhã que chegou a informação Eu tô agora concluindo ela Não, mas o menino me disse Ah, já viu o processo todo Eu chamei ele hoje de manhã e ele me contou tudo Não é esse processo que tá lá? Não, tem algumas coisas lá Que ele disse que tem algumas quebras de sigilo adicionais Que não tem informações suficientes Ele acha que pode ser isso Tá bom Tá? Eu mandei averiguar Tá Olha, esse negócio aí que tu tá falando Que tu falastei antes É isso aí Eu tô fazendo isso Tá bom Tá bom? Ok Um abraço Tá Beijo